Senador, gostaria que o senhor falasse da sua vinda aqui na região do Alto Acre. Nós estamos agora chegando perto do calendário eleitoral. É claro que eu estou fazendo também reuniões políticas junto com o deputado Léo. Mas eu vim nessa viagem aqui no Alto Acre para acompanhar de perto o trabalho na BR-317 de Rio Branco para cá, que graças a Deus está andando. E também na BR-317 daqui de Brasileiras e Brasil. É uma luta do governador, a presidenta Dilma ainda que liberou esses recursos. Eu fiz vários requerimentos no Senado e agora eu fico feliz de ver que vale a pena. Muitos outros colegas parlamentares ajudaram, mas é uma área que eu estou fazendo questão de acompanhar de perto, cobrar com requerimentos. E eu agora estou fotografando e vou prestar conta de que essa parte está resolvida, ainda mais o desafio agora nosso, como tinha garantido o governador Tião Viana junto à presidente Dilma, é manter o dinheiro para fazer um trabalho parecido com o que está sendo feito aqui na BR-364 de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul.